Uma cena que não pode perder Felipe Filipe! 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 Olha como nós estamos ainda Filipe! É bem cômico Filipe! Vem com, vem com! Deixa eu dar um belo aí Oi! E aí gente, estamos aqui Olha só, de manhã a gente surfando aqui dentro de cima de um cabelo Mas isso é evento Sampoura A gente está curtindo demais Melhor do que ir no motocard Aquele objeto ali, é o motocard Muito mais emoção Pessoa é o seguinte Já fizemos o nosso trabalho aqui Em Porto Maldonado Foi uma benição Todos gostaram muito E agora estamos indo para a rodoviária Onde pegaremos O bus para Cusco Então aqui Como você pode ver Temos Toda bagagem Toda bagagem Toda bagagem E estamos em cima de um caminhão Eu tenho que orar para não chover Porque Se vem a chuva Pabal Olha aí gente Aqui é A outra é A outra é Uuuuuh A outra é Uuuuuh A gente está A gente está no meio do Dovino Pegar o nosso carro A gente está no meio do O único carro que se descuida Não tem uma palavra De caminhão É Goia Felipe ali no canto Sai O meu marido 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 E é isso aí Daqui a pouco Porto mais A gente está aqui O meu marido O meu marido A gente tem que ficar Nesta posição Para manter A bagagem No seu devido lugar As placas O meu marido